Eu sei que você foi o meu primeiro amor Não vai ser fácil te encontrar um outro Assim vai ser pra você O medo que não pare mais sente nada Viver com outro alguém pela calçada Trocando o sentimento que sempre foi seu Se eu morro em meu corpo Se eu beijo em meu beijo É o fogo que queima E se todo o desejo Eu falo no tempo E no terceiro momento A gente quer se demorar É isso que dá Se perde seus olhos É coisa de pele Reclama nos foros Não quero te ver Nem me arrepender Não quero chorar Assim vai ser pra você Duvido que não pare mais sente nada Viver com outro alguém pela calçada Trocando o sentimento que sempre foi seu Se eu morro em meu corpo Se eu beijo em meu beijo É o fogo que queima É o fogo que queima e se todo o desejo É a história do tempo E nesse momento A gente quer se demorar É isso que se demorar É o fogo que queima e se todo o desejo Eu paro no tempo Eu paro no tempo Eu paro no tempo Eu paro no tempo